Depois de vários dias sem notícia da nossa querida Preta Gil, sim, essa querida cantora, apresentadora, atriz de apenas 50 anos de idade, que vem sofrendo com câncer, que infelizmente, que se espalhou por várias partes do seu corpo, nós temos hoje, domingo, infelizmente, um dos médicos mais renomados do nosso Brasil, trazendo uma notícia que faz com que nós possamos perder as esperanças num momento tão difícil para a nossa querida Preta Gil. Gente, esse médico realmente abriu o jogo, ele não escondeu nada e a situação realmente é daquele jeito, a pior possível. Infelizmente, eu vou trazer para vocês uma notícia que chega ao coração de todos os fãs da nossa querida Preta Gil, que ainda não tinham esperanças de que ela poderia se recuperar. Claro, gente, a última palavra vem de Deus e nós devemos confiar nele, mas a situação realmente não é aquela que nós gostaríamos de ouvir, de escutar, de um dos maiores médicos de todos os tempos no nosso Brasil. Preparem o coração, porque a notícia é muito triste. Mas antes que eu traga para vocês os detalhes dessa informação que acaba de divulgar, um dos maiores médicos do nosso Brasil, um médico que sabe o que está acontecendo com o Preta Gil, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo também, eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Gratidão pelos mais de 145 milhões de visualizações, 545 mil inscritos, a família crescendo todos os dias. Gente, hoje é dia das eleições, né? Eu espero que as eleições aí na sua cidade estejam indo tudo na tranquilidade, que não haja brigas, que não haja confusão, mas claro, mesmo sendo um dia muito importante para o nosso Brasil, eu não poderia deixar de vir aqui e trazer para vocês essa notícia, que infelizmente chega ao coração do povo brasileiro, que é sobre a nossa querida Preta Gil, que está aí com o câncer espalhado no seu corpo, ela até chegou a desistir do tratamento no hospital, como vocês ficaram sabendo há algumas semanas atrás, está fazendo o tratamento em casa, de quimioterapia, muitos dos seus fãs ficaram preocupados, porque poderia ser ela dizendo que se cansou do tratamento e que se tiver que morrer, morrerá em casa. E isso, gente, é lamentável. E lamentável também é as explicações e as palavras muito duras que esse médico acaba de divulgar nas redes sociais. O médico, ele explicou o câncer de Preta Gil, traz preocupações para a equipe médica. Em entrevista a Caras Brasil, o oncologista explicou o câncer diagnosticado em Preta Gil e detalhou também o processo para combater a doença. Preta Gil, de 50 anos, enfrentou a batalha contra um câncer no intestino diagnosticado em 2023. A cantora não se ocura em dezembro do mesmo ano, mas a doença voltou oito meses depois e em quatro locais diferentes, dois linfônados, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Em entrevista a Caras Bem-Estar e Saúde, o oncologista Jorge Abissanra afirma que a apresentadora tem encorajado outros pacientes a levar informação e incentivar cuidados contra a doença. O especialista destacou que, de acordo com as informações que foram divulgadas pela famosa e pela imprensa, o câncer diagnosticado na artista é comum, porém agressivo. Ela quebrou o paradigma. Quando ela falou, se expôs e mostrou o que ela estava sentindo, o que ela estava sofrendo, ela encorajou muitos pacientes, principalmente pela bolsa de colostomia. Eu não sei detalhes da doença dela, mas provavelmente ela deve ter uma adenocarcinoma de colom, de intestino, que é a doença mais comum do trato gastrointestinal e que é uma doença agressiva, como outras, também no trato gastrointestinal. Mas a doença mais comum, mais habitual, explicou o médico. Bem, o médico Abissanra ressaltou que, apesar da agressividade, existem casos da mesma doença que causam menos impacto no paciente. A situação da cantora parece um pouco mais complicada, uma vez que a doença retornou e em quatro locais diferentes do corpo. Depende muito de cada caso. A doença da Freta Gil, segundo as informações que a gente tem, que ela nos passou por redes sociais e pela imprensa, é uma doença que preocupa um pouco mais, porque ela foi para outros sítios, ela foi para outros locais. Ela saiu ali do intestino, que foi, segundo a Preta, para o linfônado, algumas vezes no peritônio e outras no ureter. E aí, como ela saiu daquele local inicial, de fato, é uma doença que traz uma preocupação para a equipe médica. Não é o mesmo tratamento, até porque o tratamento que ela teve anteriormente acabou não surtindo o resultado esperado, porque a doença voltou. Então, muito provavelmente, a equipe que está cuidando dela, que é uma equipe muito capacitada, vai escolher outras drogas para tratar ela. A partir de agora, opinou o médico. Bem, o médico explicou também o caso da Preta Gil. Quando a doença volta, ela recidivou. Não importa exatamente onde. A gente sabe que da Preta Gil foi nos linfônados. Para quem não sabe, linfônados, na língua popular, é a íngua. Linfônados é um local onde tem a maturação da célula de defesa. Por exemplo, quando a gente está com uma dor de garganta, e aí aparece uma bolinha aqui no pescoço, parece uma ínguazinha. Porém, aquele local é um local onde as células de defesa aprendem a lutar contra a doença. E elas saem para a corrente sanguínea para combater a doença. No câncer, é a mesma coisa. O problema é que, geralmente, elas perdem esse combate. Os linfônados, as ínguas, são locais geralmente de recidivas, onde a doença, um dos primeiros lugares que a doença aparece, ou reaparece. Porque a gente sabe que o organismo vai tentar combater ali a célula tumoral. Ele segura aí, aquele linfônado aumenta de tamanho, porque ali há um conglomerado de células tumorais. Então, basicamente, o linfônado é isso. Ele já existe, só que ele cresce de tamanho, porque é um conglomerado de células tumorais ali. E o do linfônado, ele vai para outros lugares. A preta disse que foi para o peritônio, que é uma membrana que reveste a cavidade abdominal. É uma membrana bem fina, que reveste a cavidade abdominal. O ureter, que é um local entre o rim e a bexiga, ela tinha dito peritônio, ureter e linfônado. Existem três locais. Então, a doença foi para esses sítios. E é claro que ela precisa agora de tratamento e um cuidado médico muito especializado, concluiu o médico falando aí sobre a situação. Gente, a situação, como vocês mesmos ouviram aí nas palavras do médico, é delicada, tá bom? E o câncer é muito agressivo no caso de Preta Gil. Então, claro, eu fico imaginando que, no fundo, no fundo, ela deve pensar que as esperanças são poucas, mas ela deve confiar em Deus assim como nós confiamos e esperamos que ela consiga se recuperar o mais rápido possível. Não é fácil, porque imagina só lutar com câncer em um lugar já é difícil. Imagina dois, três, quatro, talvez cinco lugares diferentes. Mas, claro, vamos estar orando e pedindo sempre a Deus para que ela seja forte e consiga superar esse momento tão difícil. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!